Prisa, pode ser o Andrei, boa, mágica, já faz o Ney, agora o Prisa de novo, recupera, trabalha, bora, vai tentar se mover, Ney tá na jogada, agora a vez do Ney, mágica, já faz o Andrei de novo, trabalha, bora, bora, aplaude aí geral, rapaziada, aplaude que é a festa!